E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, trarei aqui pra vocês como seriam as coisas do clássico em Omniverse. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Lembrando aqui que todas essas fusões, todas as fonas aqui foram feitas pelo Raiz de Gremont. Vou deixar o devinho até lá na descrição pra vocês acompanharem o mais trabalho do cara e tudo mais. Mas vamos lá, vamos explicar uma vibe aqui sobre o Biominitrix que muita gente não sabe. Muita gente não sabe, mas as fusões do Biominitrix, elas são bem equilibradas. Foi confirmado pelo Derek que o Ben 10.000, ele criou o Biominitrix pra se iluminar e tudo mais. Ele usou os aliens mais inteligentes do Banco de Idades do Omnitrix pra poder criar ele. Então as fusões lá são bem equilibradas. Por exemplo, o Gosmosauro. A gente vê um bicho desse aí, a gente pensa, né? Ele é mó desequilibrado, né? Ele é um alien não viável. Porque pela parte do Gosma, aí o Enormossauro não vai ter nenhuma força e tudo mais. Mas não, mesmo ele tendo ali o corpo feito de Gosma, ele ainda mantém parte da força do Enormossauro. Não é toda, né? Porque tipo, ele tentou abrir a porta ali socando, né? Ele mesmo fala, né? Era só mais dois socos que eu abria. Sendo que o Enormossauro normal, com um soco, provavelmente ele já tinha quebrado aquilo ali, tá ligado? Ele já fez isso num portão, né? Ele só deu um soco assim num portão e ele já abriu. Coisa que o Gosma não faz, né? O Gosma normal agonha tesoura. Ah, você vai fazer o quê? Arrombar a porta? Aí o Gosma foi lá e derreteu, né? Ele derreteu a porta pra poder abrir. Entendeu? Já com o Gosmosauro, ele pode sim amassar ali o ferro mesmo no corpo de Gosma. E ainda mantém a maniabilidade do Gosma, né? Pra poder usar seus poderes, entendeu? Então, é uma fusão bem equilibrada ali. Só que o exame de fusão mais bem equilibrada do Biomitrix é, com certeza, o Atômico X. Que não é mais poderoso que o Alien X, é claro. Raça absoluta, linda consciência. Esse é o poder que... Não! É a única certeza. Mas, mesmo assim, ele ainda possui uma gama de poderes aí. Tipo, é como se fosse um Atômico com poderes cósmicos, entendeu? Tipo, um Petelec, ele fez o Vilgax voar pra longe. Ele fez uns mini buracos nega ali no Vilgax também. Consegue se teletransportar, entendeu? Então, ele é uma fusão bem equilibrada ali. Nem precisa de Bélicos e Seren e tudo mais, entendeu? É uma fusão bem da hora ali de Atômico com Alien X. E é uma coisa que no Clássico não tinha, né? Tipo, as fusões que apareceram lá no episódio do Dr. Animal Hell Mutante, elas não eram equilibradas. Por exemplo, o Insectobraços. Ele não tinha lá, né, o ping de força do Quatro Braços. Não conseguiu levantar lá o sapo mutando do Dr. Animal. E não conseguiu nem voar direito, tá ligado? Ele nem voou. Ele só saiu um pouquinho do chão assim. Coisa que, por exemplo, o Kevin-11, ele é a fusão dos 10 aliens do Ben. Ele tem as asalias do Insectoid e conseguiu voar. Mesmo com aquele peixe todo, ele conseguiu voar. Por que o Insectobraços não conseguiu? Por causa que o Homem-Trix ali tava bugado, entendeu? Aí o bug acabou criando esse desequilíbrio dos poderes e tudo mais. Aí acabou criando essas fraquezas pros aliens na fusão, entendeu? Só que, em Universo, não seria assim. Com certeza o Insectobraços poderia voar, né, se o Ben 10.000 tivesse virado. Eu acho que foi uma coisa que faltou em Universo, né? O Ben 10.000, ele poderia sim ter virado as fusões do Clássico em Universo. Seria bem nostálgica ali. Mas é isso que eu queria passar pra vocês, né, galera? As fusões do Biom-Nitrix são bem equilibradas e tudo mais. O Ben 10.000 se iluminou ali pra fazer o Biom-Nitrix, os usuários mais inteligentes. E agora vamos ver como é que seriam essas fusões do Clássico em Universo. Começando pelo Insectobraços, né, que a gente vê aí que... Ele tá um visual bem da hora, né? Eu acho que combinou mesmo, combinou, né, o estilo de Universo nessa fusão. Muita gente critica o visual do Quatro Braços. Diz que é um visual, sei lá, ele tá parecendo mexicano aí. Ele tá com os bração, né, e as pernas fininhas, ou coisa assim. Mas ficou da hora aí. Eu acho que combinou bem direitinho, né? O Quatro Braços, Insecto, aí o visual mesclado aí na fusão. Tá bem da hora. Diamante Cinzento. Tá aí o símbolo do Omnitrix no peito. É desconfortante? Por causa que o normal Massa Cinzenta tem o Omnitrix nas costas? Não. Sabe por que eu vou explicar. O Massa Cinzenta, na abertura de Supremacia da Alienia, a gente vê que ele tem um símbolo do Omnitrix no peito, só que é pequenininho. Só que assim, se ele fosse mexer na configuração, ele não tem a mãozona, como é que ele ia mexer, tá ligado? Mesmo que estivesse na frente, seria mais acessível pra ele poder ver, né? Seria mais acessível assim. Só que ia dificultar, ia ficar zoado pra ele mexer nas configurações, tendo a mãozona e o bicho em pequenininho. Então compensa mais em ser nas costas. Eu sei que pode parecer mais difícil, porque como é que ele vai ver, ele precisa de um monte de espelho ali pra estar vendo. Só que provavelmente não, o Massa Cinzenta já deve ter uma noção de detectar as coisas. Tanto que o Ken, o Ken 10, ele desbloqueou o controle do Mestre transformado em Massa Cinzenta e configurou como? Com o Omnitrix nas costas, entendeu? Então pra ele deve ser easy, tá ligado? Não tem nenhum problema não. Ainda mais quando são dois galvanianos, como em um mundo irado, irado e liderado do Bento Part 2, em que tava o Massa Cinzenta e o Cabeça de Sapa. Aí um mexendo na configuração do outro, né? É só um ficar de costas e o outro ir lá mexendo na configuração de boa, entendeu? Então é mais viável ali pra eles ter nas costas, pra dar a mãozona deles e o Omnitrix ficando no tamanho mais acessível. Mas nessa fusão aqui, como o Omnitrix tá maior, já que a estrutura corporal do diamante permite com que o Omnitrix fique maior, então ficaria mais acessível ainda, né? Ele conseguiria ver se tem que deslocar ali a mão pra mexer no Omnitrix e ele poder mexer nas configurações tranquilamente. E uma curiosidade aqui, galera, que o nome do diamante cinzento aqui na dublagem da BR tá errado, por causa que o nome lá nos Estados Unidos é Diamant Matter, tá ligado? Tiraram a parte do Head de Diamant Head e tiraram a parte do Gray de Gray Matter. Aí ficaria com Massa de Diamante. Só que como aqui ficaria um nome zoado, então eu coloco lá diamante cinzento, que é uma coisa que é assim, que é errado por causa que ele não é cinza, ele é verde, entendeu? Então é um diamante cinzento, tá ligado? Não faz sentido. Mas ficou um nome que quando a gente lembra, a gente já remete àquela fusão lá do clássico, bem nostálgico e tudo mais. E agora vamos para Aquachama, que aí sim mostra como o Omnitrix tem uma capacidade bem adaptativa, porque a gente vê que ele é inteiramente chama, tá ligado? É o aquático, parte do chama. Tá geneticamente mesclado com o fogo, ou seja, não vai ter o mesmo problema que teve no clássico. No clássico, teve aquele problema de que a parte do chama atrapalhava a do aquático, que a do aquático é a do chama, entendeu? Por causa que ali, ele não era um fusão completo, ele só tinha os braços, as pernas do chama, entendeu? Só que o resto era mais parte do aquático. Quando ele ia usar o poder de fogo, aí meio que fritava a parte do aquático, entendeu? O aquático, a gente vê desde o episódio do Altman Risada, que ele tem fraqueza ali ao fogo, e isso acabou sendo uma grande desvantagem para ele no episódio. Coisa que o Omnitrix, por ele não ter nenhuma parte do aquático, é tudo fogo até o dentro dele, ali tá com uma rocha de magmática, como o fogo tá mesclado com o DNA dele, então não teria problema ele usar o poder de fogo e tudo mais. E aí você pensa, né, mas ele não podia nadar, nem nada não. Poderia sim, cara, por causa que no próprio clássico ele fez isso, né? Tipo, o aquático chama, ele usou o poder de fogo, mesmo dentro da água. E o chama, em universo, ele tem respiração aquática, além de poder usar o seu poder de fogo, só que com baixa intensidade, entendeu? Então ele não tem problema não, chama pode usar fogo na água, tudo mais, Bob Esponja da vida aí, entendeu? Então tá de boa, essa fusão seria uma das melhores fusões aí que aparecer no clássico, ela parece ser uma das piores, porque é uma desvantagem tanto para um lado quanto para o outro. Só que aqui, adaptando para o Biomitrix e o universo, serão uma das melhores, mais viáveis aí. E é uma fusão bem da hora, né? A gente gosta, né? Que é o oposto, tá ligado? Os opostos se atraem, um é de água, o outro é de fogo. Mas a gente gosta, é bem dinâmico, eu adorei demais essas fusões aí. E é isso, né, galera? Comenta aí o que vocês acharam, quais das três fusões vocês gostaram mais. E agora, galera, esse quadro aqui, os designs de alhos e outras séries, será que vai ter mais? Porque o meu parceiro lá, o Igor Dono, me rirou um salve para ele, ele disse que acabou aqui, nas fusões. Isso aí é até as fusões e pronto. Mas sugiro aí, galera, será que tem mais algum design de área em outras séries que vocês queriam ver aqui no meu canal? Comenta aí, viu? Quero ver seu comentário. E é isso, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, falou e tchau! E é isso, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, 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 ativa o